Mas então, tem muitas coisas. Mano, essa temporada tem muita coisa para falar sobre que eu também quero guardar para o Revelando. É muito bom como, tipo, quando as pessoas estão noiadas, elas começam a criar, empilhar teorias, assim. Na caverna da casa do Barnabé, né, onde eles acharam os desenhos, e aí eles acharam o documento do Prusopagnosia. E aí eu fui só, tipo, dar um detalhe para eles, né, que eles estavam descobrindo tudo que o Barnabé tinha feito. Eu falei, ah, lembra que, olha aquele desenho ali. A pessoa que escreveu no desenho é a mesma pessoa que escreveu no documento, ou seja, foi o próprio Barnabé que escreveu no desenho. E aí o chat, mano, eu olhei para o chat, o chat, meu Deus, eu sabia que a Návia, a Návia é uma psicobada. Eu falei, mano, não, foi o Barnabé, a casa do Barnabé, é o Barnabé que escreveu, foi ele que fez. A Návia está lá, tadinha, o irmão dela morrendo na cama. A Návia que, inclusive, mano, foi grande alvo de suspeitas por causa do Barnabé, né, mano. O cara é muito sujo. Tacou várias fake news e verdadeiras também, né. Parabéns pelo RPG Desenvolvimento do Pedrinho, protagonista, né, porra? Protagonista. Quando sair o livro do Segredo na Ilha, vai ser todo escrito do Pedrinho. Pio Vido Pedrinho. Pio Vido Pedrinho, assim. Sim, sim, com certeza. Cada um dos segredos, cada uma das pessoas que eles ganharam vai fazer uma grande diferença. E existiu um final, assim. As mecânicas em Short Return to Die? Não. É mais inspirada em Danganronpa naquela... Essa cena, ela é mais... A cena dos segredos, ela é mais inspirada em uma coisa específica de Danganronpa, que é quando... Que é uma mecânica do V3, quando eles todos sobem em cadeirinhas e dividem, tá ligado? E aí, eles têm que tratar um contra um, Scrum Debate, é, é. Mas, tipo, só o jeito que foi apresentada. A ideia dessa temporada sempre foi os segredos e descobrir os segredos dos personagens. Até que, né, mas se o... Bom, não vou falar. Mas se o Barnabé falasse marrom, ele acertava, né? Porque todo mundo tava de olho marrom. Mas a ideia do Hague foi muito boa. Eu gostei pra caralho também. Eles não venceram o desafio. O Barnabé venceu o desafio. Independente do... De ele ter sido desrespeitoso com ela ou não, ele chamou o Adrien e disse, eu merda, você matou a minha irmã e o Adrien também ficou do lado dele. A questão é que eram cinco pessoas, tipo, pessoas que ela mal interagia e estranhos pra ela, completamente estranhos, contra um cara que tava lá pela vida inteira dela, manipulando ela e... E sabia usar os sentimentos dela contra ela. Essa é a parada do Barnabé, né? Ele é o maior manipulador que tem na ilha. Ela não ficou do lado dele porque ele revelou que ela... Ela não ficou do lado dele porque ele tirou ela do armário. Ela ficou do lado dele porque ele falou, se você quer ter um futuro com alguém nessa ilha, você fica aqui dentro, porque senão você vai morrer. E ela tava com medo. Ela não ficou... Tipo assim, o que tava acontecendo ali, não é que eles estavam tomando lados pra sair no soco, tá ligado? Não era tipo, vai rolar um PVP e aí quem tá do lado do Barnabé vai sair no soco. Não. As pessoas que estavam dentro da igreja, elas estavam com medo. O que o Barnabé tava fazendo é deixando elas com medo o suficiente pra não ouvir o que os jogadores estavam falando. Elas não estavam do lado do Barnabé, elas estavam com medo. E o Barnabé tava aumentando esse medo. E o que os players estavam tentando fazer era diminuir esse medo. Era uma luta, tipo assim, era um threshold de pode ficar muito cagado ou pode ficar menos cagado. Coitado do gol. Eu fiquei com pena do gol. Eu não fiquei com pena do gol. Eu fiquei com pena, tipo... Que no final, na cena dos segredos, eles queimaram todos os segredos que ele sabia. Antes dele. E aí quando chegou, tipo, a vez de... Ah, e aí gol? Você quer falar alguma coisa? Ele não sabia mais o que falar. Porque ele não tinha... Tipo, ele não sabia... Ele não tinha interagido com mais nenhum outro NPC. Tipo, a mãe... A Amora. Tipo, todos os NPCs que eles podiam ter conversado que o que o Oliveira sabia o segredo e já tinham ido, tá ligado? Ele ficou, foda-se, o Bisteca. O seu nome é Afonso. O maior segredo da ilha. Tem como... É verdade? Tem como nesse próximo episódio de três já enlouquecerem logo de cara, hein? Vai ser um começo intenso pra caralho. Amelie convencendo o Tobias. Tobias, seu assassino do caralho! Eu sei que você tacou ela do penhasco, seu bosta, seu velho broxa do caralho! Aí ele falou, pô, é verdade, né? Mas é isso. Era a mecânica. A mecânica era revelar o segredo e mostrar que eles estavam falando a verdade, entendeu? Quando uma pessoa revela... Tipo assim, a ideia do momento dos segredos é que quando alguém revela um segredo seu, você fica exposto, né? Você se sente sensível. Você tá mais suscetivo a ser... a ouvir e a... Você tá desarmado. E nesse... E quando as pessoas usavam os segredos delas contra elas, elas prestavam mais atenção no que elas estavam ouvindo e... E acreditavam mais no que tava sendo dito. Vulnerável é uma boa palavra. Dá pra descobrir o segredo de todos? Com certeza. Essa era a graça da temporada. E eu sabia que não ia ter como descobrir o segredo de todos eles. Tipo assim, eu sabia que em questão de tempo não tinha como os jogadores investigarem e descobrirem todos os NPCs. Tipo, eles não tinham como fazer 100% da ilha. Eles iam ter que escolher e foi o que aconteceu, naturalmente. Eles escolheram os NPCs que mais interessaram a ele pra interagir e tal. Por exemplo, a Helena ela só... eles só sabiam... Tipo assim, os jogadores sabiam o segredo dela. Eles só não falaram. Mas eles sabiam. Todo mundo sabia o segredo da Helena entre os jogadores ali. Eles só não falaram. E eles descobriram o segredo dela porque eles chamaram ela pra conversar. Eles foram na casa dela. Mesma coisa o Wagner. O Wagner teve uma hora que ele chamou eles pra ir pra casa dele. Todo mundo... Eles podiam ter entrado na escola. Eles podiam ter entrado pra qualquer lugar, porra. O Davi queria falar com eles uma hora. eles zoaram o Davi e mandaram ele embora. Tipo, todos os NPCs em algum momento... Eles podiam, sei lá, na hora que o Pedrinho e o Vitinho estavam enchendo o saco do Bisteca, eles falaram, vou chamar teu pai. Porra, foda-se. Aí ia na casa lá deles, chamava o pai, entrava na casa e descobria que, tipo, via um monte de conta em cima da mesa, sabe? Tinha vários jeitos de... Tipo, eles podiam... É um RPG. É um mundo aberto. Eles faziam o que eles quisessem. Essa era a graça. Eu nunca ia... Se eu tivesse que jogar tudo pra cima deles, ia ficar sem graça. A graça é que eles fizeram o que eles quiseram. Por isso que ficou tão orgânico. Tinha como salvar o Bertor de algum jeito? Tinha, mas era difícil. Mas a parada é... Os NPCs que estavam do lado deles, do lado de fora, eles ficaram bastante... Eles meio que não... Os jogadores ainda estavam... Tipo, o que faz sentido, né? Os personagens não sabiam disso, mas eu como é sabia disso. Os personagens que estavam com eles do lado de fora da igreja, eles já estavam por eles, assim. Eles já estavam do lado deles. Era o Otávio, a Nava e o Evandro. Eles estavam ali, tipo... 100% tamo junto nessa. A gente sabe que vocês são brother. Eles não precisavam ser convencidos. Evandro nem tanto. Reassiste essa temporada sabendo que você sabe. Olha tudo que o Evandro fez e me diz que se todo mundo tivesse feito o que ele mandou, as coisas não teriam sido perfeitamente resolvidas. Era só, mano. Era só... Todo mundo ia escutar o Evandro. O segredo do Evandro é que ele estava certo. Eu não esperei que... Inclusive, é legal como os jogadores mudam a história, né? Parte do motivo do Bartô ter morrido é porque os jogadores mandaram bem demais. como assim? Porque o... Especialmente o Vanderlei, por ele ter contido tanto a situação junto com o Evandro, ter segurado tanto a onda, falar, não, para, não tem que ter medo de nada. Sai daqui, não olha para esse quadro. Sai, sai, sai. Tipo, por ele ter ido tanto contra o que o Barnabé queria, o Barnabé teve que matar mais um. Por isso que no bilhete ele fala, né? As coisas não foram como eu planejei. Faltam três quadros, o da morte do Cavalcante e do Bartô. O morte do Cavalcante e do Bartô não tem cenas dentro dele. As cenas são as próprias mortes. As cinematics são as cenas, entendeu? Elas intensificam um conceito para determinar em você. O conceito é que você tem muito medo que uma criatura matou ele. O Barnabé conta o segredo do maluco. O cara ouve ele, o Barnabé tira um. Foda-se, meu segredo, é um milinho, pô. Mano, o Barnabé tirou dois e cinco, eu acho, no Wagner. Um milinho, pô. O Wagner, mano, o Wagner giga-shed até quando não era para ser, né, mano? Puta que pariu. O cara é realmente giga-shed supremo. Até quando os jogadores erram o segredo dele, o cara aceita. Fala, mano, é um milinho, pô. Uma dúvida. A criatura nos quadros foi pintada pelo Barnabé para materializar ela com o medo ou ela existia mesmo? Ah. Essa é uma... Eu ia falar de escubra, mas essa é uma pergunta que já meio que foi respondida. O seu segredo, o seu abu. Ah. O meu segredo, mano, é que eu sou, mano, simplesmente... Vocês têm a arte promocional do Wanderlei para postar no Twitter? Verdade, né? A gente tem que postar essa. Acho que ela não foi finalizada ainda só. Mas é que agora vai ser meio do nada, né? Faria mais isso para fazer uma arte do Barnabé, né? Barnabé Aleno. É um lojista na ilha de Típora. Se um personagem ainda escrever o próprio rosto para o Barnabé, ele não poderia, então, saber como era o rosto de pessoas do Vila Arajo? Ué, a questão é... A questão é que ele ainda não ia conseguir. Tipo assim, é a mesma coisa que você chegar numa pessoa daltônica e falar, ó... Eu sei que você não consegue enxergar azul, mas isso aqui é azul, tá? Isso aqui é azul, tá? Aí a próxima vez que você ver isso daqui, você vai saber que é azul. Fala, não, mano, não sei, eu não consigo ver que é azul. Não adianta você me falar isso, bro, eu não estou vendo azul. Ou o que aconteceria se os players, ao invés de discutirem e fazerem aquela mecânica, a Emilia metesse uma bala no bebê? Eles podiam ter matado o Barnabé na frente de todo mundo. O efeito que isso ia causar nas pessoas... O Joaquim vai se calvar para fazer o cusplai no...